Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. DF, repórter da TV Globo, é esfaqueado em Brasília. O jornalista Gabriel Luiz, de 28 anos, repórter da TV Globo, foi esfaqueado na quinta-feira, 15, em um estacionamento perto da casa dele, em Brasília DF. De acordo com o G1, o jornalista foi atingido no pescoço, no abdômen, no tórax e na perna. Após o ataque, Gabriel conseguiu pedir ajuda aos vizinhos e foi internado em estado grave, mas estável, no hospital de base do DF, a GabDF. Câmeras de segurança flagraram dois suspeitos se aproximando do repórter. Após o ataque, os dois fugiram. Conforme a polícia civil, o caso é investigado pela terceira delegacia de polícia, no cruzeiro. A perícia esteve no local do ataque e também no apartamento da vítima. Gabriel estava com a carteira, mas o celular dele está desaparecido. Ainda segundo o G1, equipes da polícia estão trabalhando para identificar e encontrar os suspeitos. Em nota, a TV Globo lamentou o ocorrido e informou que está aguardando as investigações da polícia e prestando toda ajuda ao nosso repórter e aos familiares. A Globo repudia veemente todas as formas de violência e espera que o caso seja esclarecido o mais rapidamente possível, diz o comunicado da emissora. Veja também mais chefe que casou com o decorador após troca de noivos, Sammy e marido aciona a polícia.